Saudações a todos, mais um vídeo aqui, mais um recado para vocês, irmãos. Continuando na sequência que eu estou falando, eu estou falando de coletas, então vou fazer mais esse vídeo aqui falando de coletas. Nessa época de pandemia, nessa época de reclusão, nessa época onde as pessoas não estão podendo sair, muito menos os diáconos e as irmãs da piedade, que são todos de idade, irmãos. Eu quero dar um recado aqui, seja você o diácono. Seja você o diácono, porque o dinheiro que você dá na igreja, ele vai percorrer um caminho, irmãos, muito longo até chegar lá no necessitado, se chegar, se a obra não tiver necessidade de outras coisas, e eles não pegarem esse dinheiro e colocarem em outra coisa. Então, seja você o diácono, você sabe de uma necessidade na tua rua, atenda a necessidade, irmão, sabe? Para que você vai dar um dinheiro na igreja? Dá a responsabilidade disso para a igreja? Sendo que a necessidade está na tua casa, sendo que a necessidade está na tua rua, sendo que a necessidade está lá no irmão que você conhece, Deus já te mostrou e você vai dar o dinheiro lá na igreja para a obra da piedade. Irmão, obra de piedade, seja você o diácono. Não estamos em época de delegar isso para outras pessoas fazerem. Seja você o diácono, seja você a irmã da piedade. Teve um irmão que falou uma coisa e que gozaram o irmão até, mas eu bato palma, ele disse assim, seja você um diácono ambulante. Verdade. Sabe? Não está escrito na palavra de Deus que quem tem que fazer caridade é o diácono. A caridade, irmãos, ela é um dom e ele tem que ser exercitado por todos nós, por mim e por você. Então, você sabe de alguém que tem necessidade? Se você quiser dar dinheiro para a igreja, dê. Mas vá também ajudar, tire antes, tire antes e dá lá para o irmão que está necessitado. Porque não se sabe se esse dinheiro que você dá na igreja vai chegar na mão daquele que está necessitado. Você deu dinheiro na igreja e você vê aquele irmão passando fome do teu lado e você não faz nada por ele. Que coisa, né? Parabéns, hein, irmão? Viu? Essência desse vídeo. Seja você um diácono, uma irmã da piedade, você mesmo. Porque eles não estão podendo fazer. Façamos nós, aqueles que podem, aqueles que têm possibilidade. Ok? Fiquem na paz, voltem em breve. Gênesis, a voz. Um retrato da realidade. Fiquem na paz, voltem em breve.